Finalmente eu terminei a série Ciclo Aurora, e é óbvio que eu precisava vir falar desse livro aqui pra vocês, até porque eu preciso convencer vocês a ler essa série. Isso é uma ameaça. Sério, é uma das melhores séries de ficção científica com fantasia que eu já li na minha vida. Mas assim, ressalvas, que eu vou falar durante o vídeo. E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos, e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Já deixa o like nesse vídeo e compartilha com algum amigo que precisa conhecer essa história também, tá? E claro, eu tenho um vídeo dos dois primeiros livros já aqui no canal, caso vocês queiram ver. Eu vou deixar no card aqui em cima e também no link na descrição. Vamos pra ficha técnica do livro. O nome é Adeus Aurora, e ele é o terceiro livro da trilogia. O primeiro é Aurora Acende, o segundo Aurora Arde, e esse terceiro que é Adeus Aurora. Os autores são a Amy Kaufman e o Jay Kristoff. Sim, essa trilogia é feita por dois autores, o que eu acho super legal também, porque eles já escreveram outras séries de ficção científica que, se eu não me engano, ainda não chegaram no Brasil. O gênero é ficção científica com fantasia e young adult. A classificação indicativa é mais de 16 anos. E é isso, vou contar um pouquinho da história ali do início, pra quem não conhece ainda. Só pra você saber, veja a minutagem aqui na descrição, porque pode ser que você pegue alguns spoilers. E aqui, esse é o último livro da trilogia, mas eu vou tentar não colocar spoilers. Se você quiser saber a história mais completinha do primeiro livro e do segundo, eu já tenho vídeos aqui no canal, então eu vou deixar o link na descrição pra vocês assistirem, tá bom? Mais uma breve recapitulação. No primeiro livro, a gente conhece a Aurora, que tava dormindo em uma nave espacial por mais de 100 anos. O Tyler que resgatou ela dessa nave. E todas as pessoas que estavam lá morreram, exceto a Aurora, e ninguém conseguia entender o porquê. Quando ela acordou, ela descobriu tudo que aconteceu com a nave dela e que ela não conseguiu chegar no destino final, que era o planeta Octavia III, que tava sendo reabitado por seres humanos. E inclusive, quando ela ia pesquisar alguma coisa na internet sobre esse planeta e a nave dela, muitas das informações estavam diferentes do que ela tinha recebido, e não tinha nenhuma informação sobre o planeta Octavia III. Era como se ele não tivesse existido. Muito menos ainda sobre o pai da Aurora, que era o O'Malley. Suspeito! O Tyler salvou a Aurora, e por conta disso, ele chegou atrasado na sua formatura. E ele ficou com todo o esquadrão de desajustados da Academia Aurora. Mas isso até que foi bom, porque eles juntos vão ter que salvar a Aurora, porque tem a IG, que é basicamente o FBI intergaláctico, que tá atrás dela pra apagar ela do mapa. Eles não sabem porquê, nem a Aurora sabe o porquê, tipo assim, não tem nenhuma informação no primeiro momento. Então eles têm que só salvar a Aurora e tentar ir descobrindo o que que tá acontecendo. Em contrapartida também, quando a Aurora acorda e ela é confrontada, né, colocada em uma situação de pressão, a gente descobre que ela perde a consciência e, no lugar dela, meio que incorpora um ser Echivarin, que é meio que um ser muito, muito, muito antigo do galáctico, que incorpora a Aurora e faz ela ter poderes psíquicos e servir como se fosse uma arma mesmo. A gente não demora pra descobrir que tem um fungo maligno que tá tomando conta de todo o universo e eles precisam acabar com esse fungo pra pensar em um futuro da galáxia. Ok, dessa breve recapitulação do primeiro livro, a gente vai pro segundo e eu vou fazer uma breve recapitulação também do que aconteceu nesses últimos momentos. A Aurora, ela foi pro Echo e ela aprendeu um pouco mais sobre os seus poderes psíquicos pra poder servir como gatilho da arma. O Carl foi junto com ela, mas embora os Echivarin digam pra ela que ela precisa se desligar de todas as coisas materiais que estão ao redor dela, inclusive do amor, ela não consegue ouvir muito essa dica, até porque o Carl foi com ela e ela acredita muito que o amor é a chave pra fazer essa arma funcionar da maneira correta. Ela saiu de lá meio que pronta pra derrotar o Haram, né, que é o fungo maligno, mas quando ela foi pegar a arma, ela descobriu que o antigo gatilho já estava com essa arma e descobrimos que o antigo gatilho é o destruidor de estrelas, vulgo seu sogrão, né, pai do Carl. Eu tô passada, chocada! Os três estão a bordo da Narida, que é a nave que foi acoplada à arma dos Echivarin, né, pra destruir o Haram. Ela, o destruidor de estrelas e o Carl estão nessa nave quando a arma é disparada. A gente sabe também que o Tyler virou um fugitivo intergaláctico e ele estava junto com a Saed em uma nave humana, mas eles conseguiram fugir depois de ele usar o dispositivo que foi deixado pra ele, lá naquele cofre. E agora eles estão a bordo da nave Seudretti. Não sei se fala direito os nomes, tá? E o Tyler tá meio que como prisioneiro ali também. O Carl, ele tá sob o ataque psíquico do pai dele, né, junto com a Aurora lá na nave. E a Scarlet, o Finn e a Zila estavam juntos na mesma nave quando tudo explodiu e a arma disparou. E, inclusive, a Scarlet e o Finn, eles estavam meio que quase se beijando ali. Meu Deus! Beleza, vamos para o terceiro livro. Preciso comentar com vocês que eu amei esse terceiro livro e pra mim foi o melhor de todos, porque eu simplesmente comi a história. Eu achei ele mil vezes mais dinâmico, principalmente do que o segundo, porque o segundo, ele é meio paradão mesmo. Eu demorei muito pra terminar o segundo livro. E esse daqui, ó, foi num zupe. Nesse terceiro livro, a gente se depara com três cenários diferentes. Por conta do disparo da arma, cada grupo de pessoas foi parar em um lugar diferente. O Tyler e a Saed continuam ali na nave Sildrat. Ele precisa convencer a Saed de que existe esse Haran e de que eles precisam derrotar aquilo. E que mais nenhuma guerra é importante naquele momento, até porque o Haran, ele tá virando todas as espécies galácticas umas contra as outras. Justamente pra desfocar do que ele tá fazendo. O Tyler precisa fazer isso com a Saed, precisa falar pra ela, olha, não importa o que você tá fazendo agora com o Sildrat, com a sua legião, a gente precisa ir derrotar o Haran. Mas é muito difícil ele tentar convencer a Saed, até porque ela é muito cabeça dura, embora, né, eles tenham ali um romance entre eles. Já muito claro no segundo livro. Além disso, como a gente descobriu que o Tyler é metade humano e metade Sildrat, inclusive andarilhos, a gente sabe que ele tem o sangue da mãe dele, andarilha, então provavelmente ele tem essa coisa mais espiritual. Então ele começa a ter algumas visões sobre o que possivelmente vai acontecer com o Haran. Ele tem uma visão da Academia Aurora toda explodindo, como se, tipo, ela estivesse em chamas, e o Haran tomando conta de tudo aquilo. Então ele quer correr pra Academia Aurora pra impedir uma reunião intergaláctica que vai acontecer, pra poder discutir justamente sobre todas essas guerras que estão acontecendo. Ele quer ir lá, quer contar sobre o Haran justamente pra tentar evitar tudo isso. Isso é o que nós sabemos sobre o Tyler. Em contrapartida, que é o primeiro momento que a gente vê no livro, a gente vê a Zila, a Scarlet e o Finn presos em um looping temporal. Então eles estão dentro da nave, que eles conhecem mesmo, e eles são abordados por uma nave humana. Essa nave humana, eles, tipo, não querem que ninguém entre lá na Terra, até porque tá acontecendo uma grande guerra entre eles. Então eles querem matar toda a nave diferente que vai chegar lá naquela parte da Terra. Só que a gente não demora pra descobrir que eles foram para o passado, em 2077. Justamente quando tava acontecendo a guerra entre os humanos e entre os... Sildrat... Sildrat não. Entre os humanos e entre os... Do Finn. Betraskrã. Betraskano. Ele é um Betraskano. É bem nesse momento da guerra que tá acontecendo. E eu gosto bastante disso do livro, porque a gente já tinha indícios dessas guerras, a gente já tinha essas informações lá desde o primeiro livro, que é muito importante pra fazer a contextualização histórica da história. E o terceiro cenário é do Call, da Aurora e do Destruidor de Estrelas, que eles foram parar lá no futuro. O que é muito desesperador, porque a gente vê um universo todo tomado pelo Haran. Completamente tomado pelo Haran. Eles são os únicos sobreviventes ali, que dá pra ver, mas eles precisam encontrar justamente o planeta-chave, o planeta que nasceu, o Haran, pra que eles consigam destruir tudo aquilo. Inclusive pra que a Aurora consiga entrar em contato com o Zeshivarin, porque é o planeta-mãe que o Haran eclodiu, foi o do Zeshivarin. Então eles precisam ir pra lá, pra poder destruir aquele planeta também, e tentar voltar pro passado. A primeira pessoa que eles encontram lá, no futuro, é quem? Tyler Jones. Exatamente. Com uns 40 anos. Isso não é spoiler, tá bom? No meio de tudo isso, até porque tem muitas outras coisas que acontecem. Enfim, vocês vão ver. E a gente sabe que o objetivo final de tudo isso é salvar a galáxia e destruir o Haran. Como eu falei pra vocês, esse terceiro livro, ele pra mim foi o melhor da trilogia. Justamente porque ele é muito mais dinâmico, e porque finalmente a gente tem muitas das respostas que a gente queria desde o início. Porém, eu ainda acho que a estrutura do livro leva esse final pra uma conclusão meio etérea. O que eu quero dizer com isso, etérea? Como se fosse uma conclusão que não foi aprofundada, e que por ser uma ficção científica, algumas coisas ficaram como se estivessem, assim, planando no meio do universo. Teve uma resolução, mas ao mesmo tempo a coisa não foi aprofundada em um quesito técnico, talvez, pra gente conseguir entender o que realmente aconteceu pra que tudo se fechasse dessa maneira. Então, a gente sabe, mas ao mesmo tempo não consegue explicar o porquê das coisas. E eu vou explicar melhor isso na parte com spoilers, porque eu acho que vai ser melhor. Outra coisa que eu preciso falar pra vocês é que o humor desse livro é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Pra mim, é muito difícil você trabalhar o humor dentro do livro. Muito mais do que terror, muito mais do que suspense, muito mais do que drama. O humor é uma coisa muito difícil de ser trabalhada. Você precisa ter um timing muito perfeito no livro, que, assim, esse timing existe na vida real, mas ele é muito mais fácil de você adquirir na fala. No livro é muito difícil, e os autores conseguiram muito, ainda melhor nesse terceiro livro, tá bom? Fazer com que o humor fosse parte importante da narrativa da história. É uma coisa que eu gosto muito. Inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Aqui, ó, uma das falas de humor que eu gosto. Primeiro de tudo, é claro, e sendo sincera, seria uma péssima jogada do universo e se desperdiçar uma bunda que nem é a minha, incinerando-a numa explosão flamejante nas profundezas do espaço. Sério mesmo, bundas assim só surgem, tipo, uma vez a cada milênio. Essa é a Scarlett falando. Aí a gente tem essa parte que é um diálogo entre a Scarlett e o Finn. Ai, Finnian, tira o cotovelo das minhas costas. Não é meu cotovelo, murmura Finn. Tá, não é que eu não aprecio o entusiasmo, mas tudo tem sua hora e seu lugar, né? Eu achei muito engraçado, gente. Tipo, é um humor gostoso. E esse humor vem principalmente da Scarlett e do Finn nesse livro. Tipo, ele tem dos outros em alguns momentos, mas a Scarlett e o Finn, eles são a parte cômica de todo o rolê. Pausa para os casais. Já vou englobar, né, nos casais desse livro. Que eles são simplesmente incríveis. Pra mim, cada casal, ele tem a sua personalidade e a sua vibe. E é muito legal porque, mesmo eles sendo diferentes, eles passam uma vibe muito parecida, cada um dentro do seu contexto. Todos eles, eles se formaram de uma forma muito gostosa. E é gostoso demais ler eles no livro. Assim, você quer fazer parte daquilo também. Então, ó, os casais, pra mim, assim, todos estão pau a pau. Vamos pra parte com spoilers? Porque sem spoilers eu não tenho muito mais o que falar, até porque eu quero dialogar com vocês as coisas e tudo mais. Pra mim, esse looping temporal foi uma coisa muito legal de ler. Não vou negar que eu achei um pouco cansativo ficar lendo a mesma coisa sempre. Talvez esse começo, pra mim, foi um pouco mais cansativo. Porque ele ficava, literalmente, quase que falando as mesmas frases sempre. E aquelas frases todas em caps lock, eu não sei, a minha cabeça, ela conf... Não é que ela confunde, ela tem uma preguiça de ler aquilo. Então, basicamente, eu nem lia. Odeio confessar isso pra vocês, gente. Mas é que eles falavam a mesma coisa. Era meio que o sistema falando, entendeu? Então, ai, gente, vai explodir em cinco segundos e tal. E aí, eu não lia, porque eu queria ver o que tava acontecendo mesmo, entendeu? Eu achei isso um pouco cansativo e, assim... Então, não sei se precisava, mas ao mesmo tempo eu sei que precisava, porque precisa mostrar que tá no looping temporal. Foi muito bom ver esse looping temporal e foi uma das coisas que eu mais gostei. Porque, realmente, a estrutura desse livro foi muito boa no quesito. A gente tá entrando na história, entendendo o que tá acontecendo nesse momento. Aí, a gente tem um vislumbre do que pode tá acontecendo e já começa a ter as teorias do final. E aí, vem o final onde tudo se encaixa e aí você fala, putz, tudo tinha que acontecer no momento que tinha que acontecer. Claro que antes tem um pouquinho de medo, no sentido de pode ser que isso não dê certo. Mas, eu acho que, assim, o final deu uma coisa complexa legal. O que eu mais gostei desse looping temporal foi justamente essa parte da gente descobrir que todas... Basicamente, todas as coisas que estavam no cofre estavam ali naquela nave em 2177. E que a Zila seria precursora... Acho que é precursora ou percursora. Mas ela foi a iniciativa pra que tudo acontecesse e pra que tivesse aqueles objetos lá no cofre. Eu gostei muito de ir sentindo como ela foi se apaixonando pela outra comandante ali, né? Já que a gente já tem um vislumbre dela tendo mais emoções. E dela descobrindo tudo isso e sabendo que ela seria a pessoa que precisaria guiá-los em todo esse processo. E que, ao fazer essa escolha, né? De ficar em 2177, ela também deixaria a família dela, que é todo o Esquadrão 312, pra trás. Só que por um bom motivo pra conseguir uma outra família também com a nova comandante ali. E que a gente descobre depois que essa nova comandante com a outra comandante Betraskana, elas foram as fundadoras da Academia Aurora. E que tinha uma terceira fundadora, que era a Zilá, mas ela não podia aparecer justamente pra não dar, né, as aparências ali nas pessoas. Inclusive, não dava pras duas se mostrarem também, as duas fundadoras. E aí, depois que tudo aconteceu, ainda subiram a estátua, né, da Zilá e tudo mais. Eu já chego no final também, que eu preciso falar sobre ela, que é uma das partes que eu mais gostei. E chorei muito. Eu chorei muito, sério. Pra mim, a Scarlett e o Finn é um dos melhores casais desse livro, inclusive. Porque eles têm toda a dose de comédia muito gostosa e eu acho que eles formam um dos melhores casais. Pra mim, é assim. Tyler e Saed, Scarlett e Finn e aí Aurora e o Cal. Por incrível que pareça. E eu amo muito a Aurora e o Cal. O Tyler e a Saed, eles já eram incríveis no segundo livro. Mas nesse terceiro, pra mim, eles são ainda melhores. Porque a gente descobre, inclusive, que o Tyler é o best mais da Saed, né. Como se fosse o parceiro. É que eu falo parceiro porque eu tenho experiência com a Kotar. E aí, é tipo um laço de parceria entre eles. Eu gosto muito de como eles descobriram isso e de eles saberem disso e tudo mais. E também, de como a gente vai lá no futuro e descobre que eles realmente ficaram juntos. Eu só fico um pouco chateada porque, como esse presente foi diferente daquele futuro, Ao mesmo tempo que eu fico feliz porque não teve, a Saed não faleceu e enfim. Eu queria saber se a Lai, a filha do Tyler e da Saed, né, se ela ia nascer mesmo assim. Eu espero que sim, porque, sério, eu queria muito. Eu acho, assim, que uma das partes que eu mais gostei também, que foi bem construída, foi a do Cal, Aurora e o Destruidor de Estrelas lá no futuro. Ao mesmo tempo que eu fiquei um pouco desesperada e até achei um pouco cansativo. Uma das partes que eu menos queria ler, na verdade, é de eles encontrando todo o pessoal intergaláctico das espécies e tudo mais. Eu acho que foi a parte que mais deixou a gente com dúvida do que realmente ia acontecer e se ia dar certo no final. Porque, basicamente, eles precisam acabar com o Haran pra poder voltar pro passado, pra poder salvar todo mundo, pra ver se deu certo. Ao mesmo tempo, eu entendi que essa ligação da Aurora com o Tyler, de alguma forma, fez com que ele tivesse essas visões lá no passado, pra que ele conseguisse salvar a academia e pra que desse tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, você fica pensando, Putz, tá, eles tão fazendo tudo isso, mas será que isso já aconteceu de novo? E que, possivelmente, não deu certo? Tipo, é uma réplica temporal? Ou, dessa vez, é diferente, sabe? Meio dark, assim, pra quem já assistiu. Eu fiquei pensando nisso. Mas aí, e eu acho que essa parte de eles voltarem do futuro pro passado, foi uma das partes que me deixou um pouco confusa na explicação do porquê. Pra mim, eu não entendi como que, ao destruir ali as coisas, e o destruidor de estrelas se explodir, basicamente, o que que aconteceu pra que eles voltassem? Foi de novo o disparo da arma? Foi só isso? Sei lá, queria saber um pouco mais, aprofundar dessa parte de volta pro passado. Mas achei muito bonita o sacrifício do destruidor de estrelas, mesmo depois de tudo que ele fez, e mesmo passando por cima dos ideais que ele tem, que são péssimos, a gente sabe, mas, tipo, eu gostei de ele passar por cima disso pra poder salvar em amor ao filho e à filha, basicamente, né? Porque ela já tava... Foi quando ele descobriu que a Lai era neta dele. Eu achei muito genial, também, a caneta ser a salvação do Finn, né? Pra poder fazer a traqueostomia. Pra mim, isso foi genial e muito real, inclusive, porque eu já vi várias coisas, assim, do mundo real e tal, que as pessoas têm que fazer essa traqueostomia, tipo, de sopetão pra poder salvar outra pessoa que tá passando mal e tal. Eu adorei. Agora, o final inteiro, onde a Cat morre, o Tyler mata ela, e que ele entendeu que ela nunca ia voltar, mas que ela entendia que ele amava ele, que ela amava ele também. Pra mim, isso foi muito, muito, muito legal. Nada clichê, sei lá, tipo, eu não achei nada clichê. Eu não achei nada clichê também em todo o desfecho da história, embora eu ache ela um pouco etérea, pra ser bem sincera, mas eu já vou entrar nesse ponto. Só queria falar antes da Zila, falando com o Tyler, depois de ele perder os membros, basicamente, o olho, essas coisas, pra salvar toda a galáxia. Eu achei muito legal ela voltar a falar e dizer, tipo, toda cheia de sentimentos. Eu acho que esse foi um dos pontos mais legais de toda a história. Porque, basicamente, a gente vê uma Zila no começo do livro toda metódica, toda analítica. E aí, a gente vai vendo a construção dela sentimental e como ela ama aquele Esquadrão 312 e eles viraram a família dela. A gente descobre um pouco mais sobre a vida da Zila também, no segundo livro, com os pais e tudo mais. Então, esse fechamento pra ela dizer que o Esquadrão 312 era a família dela, e daí todo mundo junto na sala vendo, chorando e tal. Eu acho que foi uma das cenas que mais me emocionou, assim, no livro. Gostei muito também da gente descobrir da família da Aurora, né? Que, tipo, ali, quem tava levando tudo aquilo pra eles era uma descendente da irmã da Aurora. E isso só me fez arrepiar mais, porque eu não achei nada clichê, não achei que ela... Sei lá, tipo, nem passou pela minha cabeça que isso poderia ter no livro. E foi realmente incrível. Mas esse fechamento da Aurora com o Haran, né? De todos eles ali lutando, eu acho que ele foi muito complexo. Eu gostei, assim, achei que foi um fechamento bom, até porque não acho que... Não acho que deveria ser fácil mesmo. O Haran, ele é bem complexo no seu todo, até porque ele é um único ser tomando conta de diversos. Eu só queria entender um pouco mais o que que tava acontecendo, porque eu achei que todo esse capítulo foi muito lúdico. E ele foi muito poético também. E combina com a vibe do livro, mas é que eu queria... Ainda queria que tivesse algumas respostas mais certinhas, intrínsecas, sabe? E eu acho que uma coisa que deve ter atrapalhado é que o livro, ele é escrito em poves. Então, a gente sabe que cada pove, cada personagem tem um ponto de vista dentro do livro, e ele é escrito em primeira pessoa. Então, quando a Aurora fala o pove dela do final, você vê que ela tá descrevendo tudo que ela tá sentindo e tudo que tá acontecendo ali pra ela. Mas eu queria ter uma visão de fora do livro, entendendo realmente o que que aconteceu. Ah, o Haran, ele recuou por conta disso, por conta daquilo e tal. Eu queria, tipo, uma coisa mais detalhada dos porquês, assim. Mas, no geral, eu curti muito o livro. Achei muito legal. Eu acho que a parte mais importante que eu tenho pra falar sobre esse livro é que ele é diferente de todas as fantasias e ficções científicas que eu já li na vida. Então, eu acho que isso é bem gostoso de você saber quando você tá procurando um livro diferente, quando você quer conhecer uma história que é fora do comum, fora do que a gente já conhece. Eu acho que é muito difícil a gente cair no comum hoje em dia, até porque a gente tem um exemplo de livros que funciona muito no mercado literário. Então, quando vem uma coisa diferente, você pode ver, tipo, o Ciclo Aurora, ele não é tão falado, se você for pensar mesmo. Ele é um livro que ele é muito pouco falado e ele é muito pouco divulgado. Você pesquisa no YouTube, não tem tantos livros falando do Ciclo Aurora. E eu realmente não sei o porquê, porque ele é um livro muito bom. É um livro que vale a pena, assim como tantos outros que eu conheço, assim que eu posso citar. Tipo, o Ciclo do Coração de Tinta. Coração de Tinta... Coração de Tinta não, é... O Mundo de Tinta, né? Ele é um livro antigo, mas que vale muito a pena a leitura de fantasia e tudo mais. Não tem hot e tal. Igual Aurora, assim, de não tem hot também. Mas vale muito a pena você conhecer e, tipo, as pessoas deveriam falar mais sobre ele também, sabe? Então, eu quero vir aqui panfletar o meu livro. Vale muito a pena ler o Ciclo Aurora. E sempre que eu puder falar dele, eu vou falar dele. Eu acho que eu vou falar dele nos stories também, no Reels, no TikTok. Porque as pessoas precisam conhecer mais essa trilogia que vale muito a pena ler. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser, você pode assistir um dos meus outros vídeos do Ciclo Aurora, que estão aqui no cardinho do vídeo. Ou você pode ver o meu vídeo mais recente no canal, que é esse aqui do lado. E, claro, não esquece de se inscrever no canal, tá? É só clicar na bolinha e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. E, claro, não esquece de se inscrever no canal.